Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos a bordo do nosso Peugeot da NASA, com difusor, escapizão direto aí, sem catalisador, sem nada. Tá dando um rolezão aqui, aqui ali perto do parque da cidade aqui. Aproveitar e filmar pra vocês. Se faltar vídeo do Peugeot um dia, o pessoal vai à loucura. E se você é novo no canal, já se inscreve aí pra acompanhar, que esse projetinho vai ficar muito louco. Só não aguarda aí, de ter um pouco mais de dinheiro sobrando aí pra gente... Na verdade, a gente tá pensando ainda, qual que é a primeira mudança grande que a gente vai fazer, né? Tem várias possíveis. Mas, se inscreve no canal aí pra não perder nenhuma delas. Na descida, ele dá uns pipocos muito da hora. Andando desse jeito, o videozinho vai ter três minutos, porque eu vou chegar rapidão onde eu tenho que chegar. Por que que dirigir é tão bom, né? Vocês podem ver que mesmo com o escape direto, não tem ressonância nenhuma. Tipo, na hora que eu tiro o pé, acaba o barulho do carro. É couro no motoca. Enquanto na descida o pipoco fica muito mais legal, na subida é o contrário. Quase não dá pipoco. Que engraçado, todo mundo que passa, tipo, olha a câmera na cabeça e fica olhando meia hora. Que legalzinho anda duro. Que legalzinho anda duro. Vai, vai muito da hora quando você tá aumentando a marcha numa boa, assim, fazer estardalhaço nem nada e o carro dá um pipoco. O que você não tá esperando? Nossa, olha esse Subaru, coisa linda. Pena que é o 2.0 tração dianteira, mas muito louco, teria. Eu acho que é a tração dianteira, tá? Posso ter falado uma bobagem enorme, mas eu sei que é o aspirado. Qual que é a que eu tenho que entrar que eu não lembro mais? Essa daqui. Isso aí galera, chegamos. Vou parar aqui mesmo. Ó, direção hidráulica delete, hein? Pesado demais esse volante, não era pra tá assim. Ó, a 2 estilos, tudo bem, a 2 estilos era elétrica, né? Mas você virava com a mão, com o dedo. Isso aí galera, chegamos. Falei que o videozinho ia ser curto. Ainda mais acelerando, né? Acelerando um percurso de 15 minutos, eu faço assim 5? Imagina, por que isso que eu já ia andar rápido. Aproveitar, ó, que o video tá curto. Pegar uma bolachinha pra comer. Coisa boa. Cadê o negócio que eu peguei pra comer? Ó, coisa boa. Então é isso aí galera, fechar esse video por aqui. Se gostou deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Temos vídeos novos todos os dias e vejo vocês no próximo video do canal. Valeu galera, falou.